Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, a intenção desse vídeo não é romantizar o centenário fracassado que o Atlético teve. A vitória contra o Cruzeiro não muda a nossa percepção em relação a um ano completamente decepcionante em todos os aspectos, que era pra ser um ano de festa, que era pra ser um ano muito mais bem proveitoso do Atlético e acabou não sendo. Mas eu acho que também, quando a gente entra numa seara negativa, num momento negativo, não adianta a gente botar tudo na mesma casinha. Tem muita coisa errada, tem muita coisa pra melhorar, basicamente tudo. Mas se tem um legado positivo que eu acho que essa temporada deixa pro Clube Atlético Paranense, é em relação à sua base. Uma base que já é sucateada há bastante tempo. Uma base que já foi deixada de lado há quase duas temporadas. E quando a gente vê o impacto que a base tem nessa reta final de temporada, de vários jogadores importantes provenientes das categorias de base do clube, e a gente relembra do impacto da base de outros momentos recentes, a gente vê que a gente deu passos positivos nesse sentido. Talvez não passos positivos em relação a olhar a base e enxergar o potencial que ali existe. Eu acho que muito da aposta que foi feita ao longo da temporada na base foi por pura e clara necessidade. Mas eu já falei isso pra vocês. A necessidade, às vezes, abre portas. A necessidade, às vezes, faz a gente se movimentar em prol de algo maior. E o Atlético, que quer ser o clube mais revelador do mundo. Quem não falou isso, não fui eu, fui o presidente Petralha. Um Atlético que precisa vender pra se manter saudável financeiramente, e isso tá muito claro em cada balanço do clube. Um Atlético que não tem o mesmo poder de investimento que os outros clubes do mercado. Olhar pra base é obrigação. Olhar pra base é necessidade. Olhar pra base faz parte do que é o clube Atlético Paranense, que sempre foi um clube revelador. E quando a gente fala de olhar pra base, não é simplesmente, ah, vamos economizar, vamos dar chance aos garotos aqui. Olhar pra base fala sobre a formatação do seu elenco. Olhar pra base fala como vou solucionar problemas, como vou solucionar brechas. E o elenco do Atlético tem claras brechas. Que primeiro, a não ida do clube no mercado acabou potencializando essas brechas, ok? Ok. E segundo, a gente pode direcionar muito mais o investimento a partir do momento que a gente economiza utilizando certos jogadores da base. Que poderiam ter sido muito melhor de ser aproveitados e dado um retorno técnico muito maior do que, por exemplo, um Lucas Dioli. E a gente teria economizado uma grana e redirecionado de maneira muito mais certeira. Na próxima temporada, eu acredito que pelo menos 25, 30% do elenco do Atlético tem que ser proveniente da base. Quando eu falo proveniente da base, eu não tô citando Fernandinho nem Pablo. Que são jogadores que vieram da base, mas já estão em outro momento de carreira. Eu tô falando de Léo Dereck, eu tô falando de Dudu, eu tô falando de Emerson, eu tô falando de João Cruz, eu tô falando de Julimar, eu tô falando de Mikael, eu tô falando de Arthur Dias. O Atlético tem potencial. O Atlético tem uma geração sub-20 competitiva que sabe que pode entregar um nível legal. Não adianta a gente ficar numa posição de, ai, velho, gente, não é assim que as coisas funcionam. Ou você aposta, ou você não aposta. O que o Atlético tá fazendo é uma aposta forçada. Que daqui a pouco, quando o Atlético resolver investir um pouco mais no mercado, esses caras, eles vão ficar de lado de novo. Então a gente tá cobrando aqui, algo que o clube precisa ter em todas as áreas. Algo que o clube precisa ter em todos os cenários, que é a convicção. E não ter convicção na base, é basicamente não ter convicção no clube. A base é a grande parte da história do Clube Atlético Paranense. Quanta gente importante, quanta gente relevante saiu das canteiras do Clube Atlético Paranense. E quanta gente que pode não ter nem alcançado o nível dos melhores, mas que foi importante pra manter o clube saudável financeiramente. Como, por exemplo, venda de Marcos Guilherme, venda de Douglas Coutinho, venda de tantos que o torcedor considera bagra. E se você fizer uma passada limpa na temporada como um todo, eu tenho até aqui separado a relação de jogadores da estreia do Atlético na temporada que foi contra o Andraus. Os jogadores da base, Bento, grande revelação, beleza. Aí você tem o Vinícius Cauê, que acabou sendo dispensado. E você tem o Julimar, que foram titulares nesse confronto. Aí no banco de reservas você tinha o Jader, que era uma promessa também que não deslanchou. Léo Link, Lucas Beleza e Danielzinho Romo. Assim, se você pegar o impacto desses caras todos no começo do ano, e se você pegar o impacto que hoje a gente tem com o Micael, Julimar, João Cruz e o Emerson, você vai ver que a gente termina o ano com um cenário muito mais promissor do que a gente começou. Você vê que a gente termina o ano com jogadores muito mais sólidos e jogadores muito mais prontos pra entregar pro time principal do que quando a gente começou o ano. Porque revelar não é simplesmente botar pra jogar. Revelar não é simplesmente promover e se vira. É entender contextos, entender cenários, entender proporções e como esses jogadores vão entrar dentro de um elenco principal. Eu acho que o caso do João Cruz, pra mim, ele é muito bem um exemplo pra todos os outros casos que vem aí do Dudu, Léo, Derrick, Emerson, Arthur Dias. O João, a gente foi entendendo, foi entendendo, foi entendendo, foi entendendo. Ele foi dando a resposta, ele foi dando a resposta, ele foi dando a resposta. Chegou um momento que a gente precisou muito e ele tava ali. Eu não tô falando pra gente botar jogador cru que não dá resposta nenhuma e que sente a possibilidade de estar representando o principal. Mas eu tô falando pra se apostar ao ponto de entender. Ele tá pronto, ele não tá. E eu acho que muitas vezes isso não acontece. E às vezes quando acontece a gente se surpreende, como é o caso do João, como é o caso do Mikael, como é o caso do Emerson. Muita gente, ah, o Emerson não tá pronto, o Emerson não tá pronto e entrou e entregou muito mais do que os atacantes do Atlético me entregando. Então, assim, é um caminho fácil. É um caminho tranquilo pro Atlético. O talento tá ali, o potencial tá ali. E é um desafio do Lúcio como técnico e do Alto Ori como diretor técnico do Atlético, fazer a proporção da utilização da base aumentar. Algo que, enquanto foi diretor técnico do clube, o Alto Ori conseguiu gerar. Então, confiança no Alto Ori nesse sentido. Confiança e expectativa no Lúcio de fomentar essa utilização da base. E saber que a gente tá saindo de 2024, seja pra Série A, seja pra Série B, com os jogadores que vão dar esse retorno em 2024. E eu digo mais, não acredito que o Atlético vai cair depois de toda a mobilização que o torcedor fez. Mas se o Atlético for rebaixado, e assim, ainda existe essa chance, é muito necessário deixar isso claro, eu acho que tem que ser o ano da base do clube. Eu acho que se eu falei de uma proporção de 20, 35% do elenco do Atlético proveniente da base, se o Atlético cair é 50, 60%. Porque eu acho que a única maneira de você fazer, num contexto menos competitivo, o seu ano proveitoso, é revelando. Beleza? Que o legado seja estendido, perpetuado, como vocês quiserem falar. Tamo junto a nós.